Psicóloga, psico-oncologista e paliativista, presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia Regional de Mato Grosso do Sul. Ela cuida de mulheres diagnosticadas com câncer desde 2012, após o diagnóstico da sua mãe, né? E então ela tornou-se especialista em psicologia hospitalar pelo Hospital Albert Einstein e também em Oncologia Multidisciplinar na Unijales. Isso, é isso, tudo isso que você está vendo é só um pouquinho do que a Tatiane Lima é na vida dela e também na vida das pessoas que têm a sorte em tê-la no dia a dia. Tati, seja muito bem-vindo. A casa é sua novamente e a casa é sua mesmo. Obrigada, Mari. Obrigada pela oportunidade de trazer esse novo projeto e poder compartilhar com todas as pessoas aí as coisas lindas que têm acontecido. Nossa, muitas coisas. E hoje, gente, ela não vem sozinha, não. Como vocês podem perceber, Suelen Rocha está aqui também, né? Ela que faz parte do livro Um Dia de Cada Vez e veio para contar um pouquinho, né, para nós sobre este livro. Mas antes, antes da gente começar com esse bate-papo aqui, Suelen, seja muito bem-vinda ao A Casa Sua. E eu queria que você já contasse para a gente como é ter uma Tati Lima na sua vida. Prazer, Mari. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Olha, eu e a Tati se conhecemos numa longa data já, né? Já. Se conhecemos numa ONG, né, que tem aqui na cidade, que na época ela era voluntária, né? E eu falo, é transformador, tudo que eu vivi. E ela fez parte, eu falo, ela faz parte do meu milagre, né? Eu sempre falo para ela, Tati, você é a pessoa que anuncia o milagre na vida das outras pessoas. Porque, às vezes, no caminho a gente não consegue enxergar algumas saídas, algumas coisas. E eu falo, e ela nos ajuda a isso. Ela nos ajuda a enxergar, ela nos ajuda... Ela não fala, é esse caminho que você vai fazer, mas ela nos ajuda a olhar, ter outros olhos, ter outra visão, um mês de ano, toda situação. Porque o tratamento não é fácil, ele tem seus dias difíceis, mas a gente consegue enxergar e a gente aprende a viver um dia de cada vez. Com certeza. É sobre isso que a gente vai falar aqui. E, Tati, conta um pouquinho desse novo projeto. Eu pude, já tive, né, a sorte de acompanhar o outro livro que ela também desenvolveu com várias autoras, coautoras, né? E agora esse novo projeto que eu fiz questão que ela trouxesse para você de casa, você que está passando por este momento, você que conhece uma pessoa que está lutando contra o câncer, tem um novo projeto, na verdade, um projeto lindo. Mostra para o pessoal de casa, Tati. Tem um projeto lindo para você. Tati, conta um pouquinho desse livro. Bom, eu falo que um dia de cada vez foi um sonho, né? Porque tive a oportunidade de participar de outros livros. E aí eu fui convidada, né, para ser a coordenadora editorial desse livro. E eu reuni, eu falo que eu reuni meu time dos sonhos. Então, eu juntei 10 pacientes oncológicas e 10 psicólogas oncológicas do Brasil inteiro. Nós somos em 8 estados do Brasil representados. Olha só! E a dinâmica do livro é justamente para trazer leveza, para ajudar mulheres. E ele tem o título, né? Um guia de suporte emocional da mulher com câncer. Então, nós pegamos 10 temáticas que envolvem a questão do diagnóstico oncológico, as dificuldades emocionais. Então, a gente trabalha autoestima, ansiedade, relacionamento familiar, esperança, medos, incertezas. Então, são diversos temas. E ela vem por duas perspectivas. Uma história de quem viveu, atravessou o diagnóstico. E eu sempre falo que esse livro, ele não é um livro para a gente romantizar a doença. Sim. Mas, pelo contrário, é para mostrar que foi difícil, mas que é possível você ter o seu emocional equilibrado, que você consiga vivenciar esse um dia de cada vez, que acho que é a premissa do tratamento oncológico. É vivenciar esse um dia de cada vez. Então, tem a perspectiva de quem atravessou a doença. E minhas colegas, psicólogas, especialistas em oncologia, trazendo ali estratégias, dicas que já são validadas. E exercícios. O livro tem até uma parte que você pode escrever, refletir sobre tudo aquilo que você tem aprendido conosco. Então, está um livro, assim, muito lindo. Sou suspeita de falar. Está lindo. Mas está muito especial e tem já ajudado muitas mulheres. É isso que eu ia perguntar agora. Mais de mil exemplares já estão nas mãos dessas mulheres. Exato. Exato. Já foi uma tiragem de mil exemplares. E está tendo justamente esse movimento, Mari, de que ou é a paciente oncológica, que é a de que, ou está sendo um presente. Sim. Então, sempre as pessoas me perguntam, ah, minha mãe foi diagnosticada, minha amiga foi diagnosticada, o que eu posso fazer para ajudar, como que eu posso ajudar. E o livro tem sido um presente que tem, assim, alcançado muitas pessoas. A gente já tem muitos relatos aí de transformação. É um livro acessível, é um livro que traz uma transformação pessoal. E a gente tem ouvido esses relatos até de quem não tem câncer. Sim. Que acabou adquirindo o livro, está lendo sobre isso e começa a ter um movimento novo de vida. Que legal, que bacana. Agora, Suelen, conta para a gente, né? Como que é participar do livro? Como que é poder ajudar outras pessoas através da sua história? Olha, eu falo assim, que na verdade a gente também revivencia tudo o que passamos, né? É uma visita. Sim. Que eu falo, uma visita no que aconteceu e como a gente estamos hoje, né? Eu sou uma paciente oncológica, esse ano faz 14 anos, né? Tive já três diagnósticos. Então, assim, minha cunhada sempre falava para mim, você precisa contar a sua história, você precisa escrever um livro. Mas, ao mesmo tempo, falava, ah, é um sonho um pouco distante, né? E a Tati veio com esse sonho dela, uniu o sonho dela com nós, com mulheres do Brasil todo. E eu falo, acabou se tornando uma grande onda de transformação no Brasil. Porque, assim, cada hora a gente recebe uma mensagem, a gente recebe uma foto de alguém que está com o livro e alguém já chegou a falar assim para mim, olha, leio ele todos os dias. Ele virou como um devolucional para mim. E a pessoa não tem câncer. Então, assim, foi isso que falo, gente, não é só para quem tem câncer. Porque são histórias reais de mulheres reais. Como a Tati falou, não estamos romantizando o câncer nem um minuto. Mas, assim, é possível. A gente aprende realmente, fala, a doença traz aquela história. Você aprende a realmente viver um dia de cada vez. Eu acho que a gente também acaba focando no que realmente, né, precisa. Porque, às vezes, a gente passa muito despercebido das coisas, né? A gente dá um valor enorme em coisas que é tão mais fácil da gente resolver. E a doença traz isso. E eu falo assim, eu me revisitei. Tem áreas que a gente fala, nossa, aqui precisava de mais uma coisinha. A gente chora muito, porque eu ainda falei, precisava ser um livro à prova d'água. Nós tivemos aí quase um mês, todas juntas, né? Relendo uma história da outra. Então, assim, é muito forte. Falo ao mesmo tempo, ele é cheio de força, mas cheio de delicadeza, cheio de esperança. E, assim, você não tem como você não se encontrar em cada história. Que bacana. Porque, independente da situação, você já, assim, em algum momento da sua vida, você esteve ali em algum lugarzinho. Então, assim, eu falo, ele é muito transformador. Transformador. Eu gosto de falar aqui, meninas, que até mesmo pra nós que estamos aqui diante da TV, né? A gente hoje, hoje em dia, nós levamos informações dolorosas, levamos coisas, levamos informações que a gente não queria falar, mas é o nosso papel. Mas o que é mais gratificante de estar aqui com vocês hoje é ver que tem mulheres que ajudam e que apoiam outras mulheres. Porque isso é maravilhoso. A gente tem tantas notícias ruins. A Tati, você podia estar fazendo outro trabalho que não fosse esse, mas vocês colocaram no papel, né? Que outras mulheres, outras vidas possam ser transformadas. Então, assim, isso é muito grato pra todo mundo que nos acompanha. Agora, Tati, me fala quem quer adquirir o livro, onde encontra, com quem pode retirar, porque, olha, gente, tá? Posso? Pode. Tá lindo. Pode ir falando pro pessoal enquanto eu vou folheando aqui. Bom, os exemplares, eles são adquiridos diretamente com as coautoras, então, aqui em Três Lagoas, pode adquirir comigo, né? Ou com a Suelen. Pra quem quiser encontrar nas minhas redes sociais, papo.onco. É só me mandar um direct, quero livro, eu entrego na sua casa. A Sussu também tem o Rocha Sussu, que ela tá também direcionando os livros. Ele também, Mari, pode ser encontrado em PDF, o livro digital. Que legal. Que tem também lá o link, já na descrição do meu Instagram. E ele também já está na Amazon, pra quem tem o Kindle, né? Então, já pode digitar lá um dia de cada vez. Tem lá na Amazon que a pessoa pode ter o livro digital em mãos imediatamente. Olha, isso é muito bacana. O digital hoje é muito legal, mas eu falo que não tem nada que compara você abrir o livro, né? E poder folhear cada página. Então, gente, esse foi o A Casa Sua de hoje. Hoje eu quero agradecer Suelen, quero agradecer Tati, mais uma vez você aqui em casa, trazendo. Tem mais livros que ela também, ela até trouxe aqui, deixa a gente mostrar rapidinho. Que ela também participou, né? Este aqui, eu pude presenciar o dia que foi o lançamento. Maravilhoso. Então, vocês podem entrar em contato com elas.